Quando um grande predador vem ao mundo, ele não sabe caçar. Seus pais também não sabiam e passaram um bom tempo aprendendo. Até mesmo as poderosas onças pintadas devem aprender como procurar e capturar suas presas. Os filhotes de onças devem aprender como nadar, emboscar as presas e aplicar a sua poderosa mordida no local certo da vítima. Tudo isso leva anos de experiência até que um pequeno filhote se torne o caçador mais temível das Américas. Imagens de onça com seus filhotes são raras, devido a baixa população desses animais em muitos locais onde elas vivem. Porém, quando falamos acontecimentos incríveis envolvendo onças, o Pantanal no Brasil é quase sempre o local onde esses momentos são capturados. E dessa vez, não é diferente. Essas imagens incríveis de uma onça e um filhote com uma sucuri amarela rodaram o mundo. A onça adulta pegou a sucuri e recebeu a ajuda de seu filhote para carregá-lo através do rio. As imagens foram capturadas pelo fotógrafo Arjan Jongneu, da Holanda. Assim que chegaram à margem do rio, a batalha começou. Eles começaram um cabo de guerra. Na margem de um rio, em Porto Jofre, no Pantanal. A mamãe onça e seu filhote estavam agarrados com a anaconda amarela, sem ceder. Depois de um tempo, a mamãe soltou o... E o filhote desapareceu orgulhoso e rapidamente com sua presa. Essa onça parece ser uma boa professora. E logo seu filhote será um grande predador, que terá as enormes sucuris em seu vasto cardápio.